Você conhece alguém que faz ou vai fazer a Quaresma de São Miguel? Eu tenho certeza que sim, porque a Quaresma de São Miguel, graças a Deus, cresceu tanto, tantas pessoas têm feito. Mas eu quero convidar você, que faz a Quaresma de São Miguel comigo, a convidar alguém a fazermos juntos. Veja, reze os rosários, faça as madrugadas, porque eu também vou fazer. Mas você sabe que a gente tem um diferencialzinho, né? Através do nosso site, que é o Diário Espiritual. Então, se você conhece alguém que já vai fazer, gosta da Quaresma de São Miguel, e eu faço essa proposta, vamos fazer a Quaresma de São Miguel fazendo também um Diário Espiritual com a Palavra de Deus? Então, fala lá do nosso site, padrimario.com.br, torne-se membro dele e nós vamos ter algo muito especial esse ano. Olá, meu irmão, minha irmã. Décimo nono domingo do tempo comum. Hoje, 11 de agosto, uma alegria estarmos juntos. 11 de agosto, inclusive é dia de Santa Clara de Assis, né? Grande santa da igreja, grande companheira de São Francisco de Assis. Quero acolher quem pela primeira vez me encontra aqui nesse nosso canal do YouTube. Seja bem-vindo, é uma alegria ter você aqui conosco. Queridos, ao longo do vídeo, não se esqueça do joinha, do like, do comentário. Aperta aí o botãozinho, se inscreve, mas dá o like e deixa algum comentário aí, nem que seja um amém, isso alavanca o vídeo, faz o YouTube entender que o vídeo é relevante, nos mostra para mais pessoas e assim você evangeliza junto comigo. Vamos ao evangelho desse décimo nono domingo do tempo comum, que está em João, capítulo 6, versículos de 41 a 51, e diz assim. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito, eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam, não é este Jesus o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe, como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu, Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus, viu o Pai. Em verdade, em verdade, vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu, descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. A palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Em verdade, vos digo, quem crê possui a vida eterna. Então, é fundamental crer. Crer no quê? Crer no quê? Às vezes a pessoa é muito disponível a crer. Tem até facilidade de crer. Às vezes tem pessoas que são mais crédulas que outras. Mas crer no quê? Qual é o objeto? Qual é o objeto da frase? Eu vou crer no quê? Aí Jesus diz, quem crê possui a vida eterna. Aponta, envia um versículo que eu vou grifar aqui com o meu verde palmeiras. Que é só isso aqui. João 6, 48. Eu sou o pão da vida. Então, é nisso que devemos crer. Que nosso Senhor Jesus Cristo. Que este homem do qual os judeus murmuravam, dizendo, Mas ele não é de Nazaré. A gente não conhece o pai dele, a mãe dele. Esse homem desceu do céu. Assim como lá no deserto, descia do céu o maná, o pãozinho que chovia diariamente para o povo não morrer de fome. Desceu do céu agora, feito homem, assumindo a nossa humanidade, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Jesus é o maná descido do céu. E ele nos alimenta como pão na palavra. E também e sobretudo, no sacramento da Eucaristia que ele mesmo instituiu. Veja, isso causa murmuração até hoje, não só há dois mil anos atrás. Quer dizer, então, que a hóstia consagrada, quer dizer, então, que a santa missa é condição de salvação? Os judeus lá atrás murmuravam, tem católico até hoje murmurando, e cristãos que não querem o catolicismo murmuram até hoje. Eu rezo em casa, eu sou uma pessoa boa, não sei tudo isso, o que adianta ir na igreja e falar mal dos outros, ou pelo menos... Essas lenga-lengas todas, essa murmuração toda, é um escândalo. que seja necessário um pão para termos vida. Jesus diz, né? Os vossos pais comeram o maná no deserto, no entanto morreram. E agora Jesus começa a falar de uma vida eterna. Eis aqui o pão que desce do céu. É assim que Jesus se apresenta. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Jesus está falando da vida eterna. Jesus está falando de um pão que, se eu comer, a questão principal não é nem me alimentar nessa vida, como era a questão principal do maná no deserto, quando o povo seguia Moisés em uma terra prometida. Quem comer desse pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo desse do céu. O que é a Eucaristia? É Jesus vivo. Na Eucaristia, Jesus está vivo. Meus irmãos, quando você vai na missa, se ajoelha no momento da consagração, quando você escuta o corpo de Cristo, quando você está diante do Santíssimo Sacramento, mas o ponto alto da Eucaristia não é a adoração ao Santíssimo Sacramento. O ponto alto é a comunhão. Quem é que está ali? Veja, a hoxa consagrada na missa, ela não é uma relíquia, como ela é um fio de cabelo de Santa Teresina no Mundo de Jesus, como é lá a batina, a estola que usava Padre Pio. Isso é uma relíquia, uma grande memória, não é uma grande lembrança. Mas quando Jesus diz assim, fazer isso tem memória de mim, a memória eucarística faz o mistério. É um pão vivo. Nós estamos na Eucaristia diante de uma pessoa, pão vivo que desceu do céu. Então, esse Jesus que desceu do céu está conosco em todos os sacrários de qualquer igreja, capela, por mais simples que seja. Está conosco nas âmbulas, na mão do padre, do ministro. Está conosco quando no momento da consagração se faz presente através da mão do sacerdote. Está conosco quando a gente comunga. Então, ele é pão vivo descido do céu. Amém. Mas ele não desceu do céu só dois mil anos atrás. Ele desce em cada missa. Ele está conosco. Quem comer deste pão viverá eternamente. E esse pão, e aqui Jesus aprofunda, e o pão que eu darei... Vamos grifar aqui. Cadê meu verde palmeira? Está acabando. Está aqui. E o pão que eu darei é a minha carne. É carne dada para a vida do mundo. Corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E na Eucaristia, meus irmãos, nós recebemos a plenitude de Deus em nós. Recebemos o dom do Espírito Santo. Santo Efraim, os primeiros santos da igreja, né? Dizia, quem comunga o corpo do Senhor, comunga o fogo do Espírito Santo. A segunda leitura da missa de hoje, da carta aos Efésios, de São Paulo, aos Efésios, capítulo 4, versículo 30, pausa assim, irmãos, não contristeis o Espírito Santo, com o qual Deus nos marcou como que um selo para o dia da libertação. Nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, e esse Espírito se renova cada vez que a gente comunga, cada vez que a gente está diante de Jesus sacramentado e tem comunhão com Ele. Olha o que Paulo está dizendo, não entristeça o Espírito Santo que está aí dentro de você, que te selou para o dia da libertação, para o dia da salvação. E aí Paulo diz, né? Veja, são frutos da Eucaristia em nós, fazer dissipar em nós amargura, irritação, cólera, gritaria e toda espécie de maldade, para crescer em nós bondade uns para os com os outros e o perdão mútuo, né? Sede imitadores de Deus, como filhos que Ele ama. Portanto, crer em Jesus na Eucaristia tem a ver com desejar imitar a Deus na sua bondade, na sua ternura, na sua justiça, na sua santidade, né? E essa realidade de um pão a ser comido não está só no Maná, lá do livro do Êxodo, quando Moisés leva o povo para a terra prometida. Primeira leitura da início de hoje, Primeiros Reis, capítulo 19, versículos de 4 a 8, fala do profeta Elias. Lembra do profeta Elias? Que no alto do Monte Carmelo reza e depois de três anos e seis meses sem chuva, vem a chuva. Que no alto do Monte Carmelo vence os profetas de Baal e reconstrói o altar para o Deus verdadeiro, o grande profeta Elias. Elias que vai aparecer do lado de Jesus na cena da transfiguração, quando Jesus brilha, transfigura, ou seja assim, apareceu do lado dele Moisés e Elias. O grande Elias conta aqui a primeira leitura que ele depois de ter feito chover, depois de ter feito descer fogo do céu e vencido aqueles profetas, Elias vai deserto adentro, caminha e aí ele se senta debaixo de uma árvore e pede a morte e diz, agora basta, Senhor. Elias aqui é um homem cansado, um homem esgotado. E aí diz, tira minha vida, eu não sou melhor nem com os meus pais. Elias aqui está no profundo esgotamento espiritual, psicológico, físico. Que estranho o que aconteceu com Elias, né? E diz que Elias dorme. Um homem esgotado, ele só quer dormir, ele não quer mais nada da vida. O anjo vem, toca e diz, levanta-te, come. Ele abre os olhos e vê junto à sua cabeça um pão assado, né? E um jarro com água. Comeu, bebeu, voltou a dormir, o anjo toca de novo, eu vou grifar aqui com o verde palmeiras, levanta-te e come desse pão. Ainda tens um caminho longo a percorrer. Querido, eu sei que você sabe que tudo no Antigo Testamento é prefiguração de Cristo. Que pão é esse que a gente tem que comer, porque ainda temos um longo caminho pela frente? O que é que nos anima e fortalece, nesse longo caminho que ainda temos pela frente? O pão que é Jesus. Jesus na palavra, nem só de pão vive homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas esse Jesus que é pão na palavra, nos deu essa palavra. Eu vou dar um pão que é a minha carne. Portanto, levanta-te e come. A Eucaristia, você tem um longo caminho a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu. E com a força desse alimento. A Eucaristia é um alimento que nos dá força. Força para a alma. Força diante da vida. Eucaristia é remédio, filho e filha. E ele diz, com a força desse alimento, andou 40 dias, 40 noites, até chegar ao Oreb, um monte de Deus. Portanto, meus amados, nós precisamos comungar e comungar com fé. Comungar e comungar com expectativa. É um alimento que nos fortalece para o longo caminho que ainda temos pela frente. Então, meu querido, minha querida, nos disponhamos a isso, sabe? Olha, quinta-feira agora começa a quaresma de São Miguel. Será que não seria possível você fazer a quaresma de São Miguel com missa diária? Procurem na sua cidade, se organize, nesse tempo de quaresma de São Miguel, do dia 15 de agosto ao 29 de setembro, a grande quaresma de São Miguel, essa intuição que São Francisco de Assis teve lá no século XIII, de fazer uma quaresma em honra ao grande arcanjo Miguel, que agora depois da reforma do concílio, dia 29 de setembro, não é só dia de Miguel, é dia de São Miguel, São Gabriel e São Rafael, os três arcanjos que a palavra de Deus nos revela. Ele fez essa quaresma no alto do Monte Alverne, e desceu de lá com as chagas de Cristo. Então, eu acredito que a grande maioria de quem me escuta sabe, já ouviu falar da quaresma de São Miguel. Faça a quaresma de São Miguel, eu vou estar aqui no YouTube todos os dias com um vídeo diário da quaresma de São Miguel, mas eu gostaria de convidar você, além das oraçõesinhas que são curtinhas, que a gente faz diariamente para a quaresma de São Miguel, por que não você não procurar a missa diária? Aí na sua paróquia, na sua cidade, ainda que não seja possível talvez todos os dias, mas não só a missa dominical, nunca sem a missa dominical, nunca sem. A missa dominical não é substituída por nenhuma outra, mas por que não esse a mais, se é que a gente pode dizer assim, com a força desse alimento, percorrer esse caminho chamado quaresma de São Miguel? E descobrirmos, e São Miguel vai nos revelar a força desse alimento na Eucaristia. Jesus, que é pão que desceu do céu e que alimenta, nos fortalece na Eucaristia e na palavra. Por isso eu quero convidar você, já vai se programando, quinta-feira começa a quaresma de São Miguel e eu quero convidar você a fazer comigo, junto com esse diário espiritual aqui. O meu eu já imprimi, porque eu gosto de imprimir. Está lá no meu site, padrimario.com, padrimario.br é um arquivo que tem lá, mas a maioria das pessoas, assim como eu, gosto de imprimir, e fazermos juntos. Aqui está o Jesus Palavra. Não só de pão vive o homem, é de toda palavra. Vamos fazer juntos? Você que é membro do nosso site, só presta atenção, você que entrou em agosto do ano passado, por esses dias, você vai precisar renovar a sua assinatura, se você ver que não está entrando mais, é porque venceu, você precisa renovar. E aqui está a palavra de Deus todos os dias, está uma reflexão, uma homilia que eu escrevo para cada dia, tem lá o espaço da meditação, são perguntas que me ajudam a trazer a palavra para a minha vida, para o meu contexto, para a minha realidade. Tem uma oração diária que eu coloco ali, baseado na palavra de cada dia, e depois as orações próprias da quaresma de São Miguel, uma penitência, um desafio diário, para ser um tempo realmente de conversão, e de crescimento espiritual para a nossa vida. Vamos viver essa quaresma de São Miguel, e na força desse alimento Jesus Eucarístico, nós vamos percorrer esses dias, que serão dias de bênção, de milagres, assim, de intervenção de Deus às nossas vidas, de um profundo fortalecimento espiritual, e de renovação da fé. Miguel significa, quem como Deus, ninguém como Deus, Jesus disse então no Evangelho, quem crê, possui a vida. Talvez, você que está me ouvindo, tenha se ressentido de que a sua fé tem diminuído, que a sua fé tem se abalado, porque não está fácil o padre, porque eu não entendo, porque não sei o quê. Todos nós, muitas vezes, somos atacados na nossa vida de fé. Tem jeito, tem esperança, nos levantemos do nosso comodismo, e façamos uma santa quaresma de São Miguel, a partir de quinta-feira, na força do alimento. A palavra, e a Eucaristia. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.